Seja bem-vindo a mais uma parte de Epictetus Leve aqui no canal do Zang Na última parte a gente enfrentou o exército do Haka, o Aeslin A gente matou ele por isso que ele está cuidando do exército Eu poderia eliminar esse exército por completo Acho que seria mais seguro do que deixar eles se recuperarem Mas o meu exército também está bem machucado Então eu não garanto que eu consiga ganhar esse aqui Então, pela minha segurança eu vou retornar aqui para Fort St. Gagov Eu vou ter que voltar aqui para Praga para recrutar novas unidades E aqui em Praga eu vou ter que fazer uma modificação das minhas construções Que eu preciso construir Essas construções de marco que dão uns bônus bem interessantes Principalmente essa aqui que aumenta o movimento de campanha e renda Crescimento e reduz a liderança dos exércitos inimigos na região O ideal mesmo seria fazer isso ao melhorar a cidade Porque ele ganha dois slots E não tem nada que eu consigo tirar aqui também porque eu preciso da ordem pública Ah, então esquece o que eu falei, não vou fazer nada disso não Bom, o que eu vou fazer É tirar todos esses coçaros e colocar larbadeiros Porque os coçaros não estão conseguindo lutar contra as facções de Norska Então eu vou colocar aqui o Nestor rapidamente Vou tirar esses quatro coçaros Vou recrutar aqui quatro desses Ahn... vou deixar um desses coçaros... na verdade eu vou deixar só esse aqui mesmo Eu acho que ele é até melhor que esse do Regimento Renomado né Não, aparentemente ele é melhor Então recruta esse aqui Aí eu vou passar uns coçaros Para os coçaros da Catarin Que ela também está precisando E já vamos retomar as nossas investidas aqui O Forte Os Troços Que eu posso fazer o que aqui? Acho que eu vou tirar essa condição aqui de... De renda Que eu aumento só em 100 Para pegar alguma coisa de recrutamento Provavelmente eu vou montar mais uma dessa aqui de recrutamento Ahn... É, aumenta a defesa corpo a corpo Para defender cercos, é bem interessante Vamos demolir isso aqui então Não vai mudar tanto assim minha renda Podia ter um tesourinho para pegar por aqui Já temos 30 turnos aí Para começar a coisa a ferver para o nosso lado E voltar esse Nestor Gospodar também Para colocar no Exército Ou do Nestor ou da Catarin Não sei ainda de quem eu quero colocar Nessa primeira passada de turno Eu não vou começar a falar dessa hora ainda Porque eu estava me localizando aqui onde eu tinha parado Então... Se eu passar a turno de novo eu começo A gente vai falar hoje sobre... O... Boca Vermelho E o Purgatório de Gislev Ou a Limpeza de Gislev Lembrando que não esqueça de deixar seu like aí embaixo já no vídeo Eu sei porque eu sempre peço no final Mas... Não sei se todo mundo assiste o vídeo inteiro até o final, né? Dá para ter essa informação no Youtube Então... Eu já vou pedir aqui no meio do vídeo no começo Deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no canal E divulgue o vídeo para os amigos Para o canal crescer Vamos tentar chegar aos mil inscritos aí Pelo menos... Não sei se até ano que vem dá Mas... Quem sabe ano que vem a gente consiga Vou usar esse link para a gente recuperar Essa aqui é a seguinte região Pira de inverno Vamos fazer isso Longe pra caramba Estamos jogando missão só nessas cidades mega longe Põe vida O que mais? Redação das... É basso Os outra墨 Monroe O que é achl States? Vamos fazer dezoito crescimento... Para poder melhorar a cidade aqui Então aqui a gente é precisa colocar esse... O lugar de crescimento agora O n balão publica ficou mais dez por causa de Catarin né Personagens quatro O personagens quatro Catarin, você agora vai vir para cá Nestor, eu vou te passar umas unidades aí Então, vira para cá Nestor A gente vai tirar esses coçados aqui Vamos pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis Tira esse, pega esse que está cheio Acho que está bom Seis fantasias de armadeiros, já vai ser melhor do que a gente tinha A catarin está com 18 unidades agora Esse consola que eu escudo aqui, eu acho que vou até deixar Eu não consigo movimentar mais Foz dos ursos Poderia melhorar você, foz dos ursos Construir aqui o santuário, altar de urso Acho que vou fazer isso Então, vamos melhorar a foz dos ursos Vamos gastar esse dinheiro aí Eu estava pensando em melhorar aqui para construir mula na passagem primeiro Mas não é melhor a gente começar a melhorar essas cidades aqui Então, como eu já vou melhorar a foz fernal Eu acho que eu vou tirar esse negócio de construção Só deixa eu confirmar aqui a sua guarnição É a guarnição no nível 3 Então, eu vou tirar esse aqui de crescimento Porque aí eu construí a guarnição num e o altar no outro Aí eu estabilizo a corrupção E ganho uma guarnição ainda O que eu precisava mesmo, assim, era começar a recrutar cavalaria forte Tipo, a legião grifórica aqui O que eu precisava melhorar era esses 5 mil Da onde eu vou tirar esses 5 mil Só na próxima torta que eu vou conseguir Vamos ver se consigo fazer algum comércio a mais aqui Provavelmente sim Beleza, bordelon A carcaçona ainda está melhorando as nossas relações Então vai demorar um pouquinho Até a gente conseguir fazer um comércio Carazancor Cor comercial, por favor Se a gente conseguir fazer acordo com os anões, aí estamos feitos Marimburgo também Uma hora a gente vai conseguir Eu vou fazer umas alianças defensivas, mas eu posso fazer isso depois Então, pastor O mestre está lá, arrumou uma atleia Buscando novos parceiros de comércio Mesmo com os exércitos dos Kislevitas Massacrando os restantes E as remanescências dos invasores do norte O dano estava além do reparo Kislevitas estavam em ruínas Sua população massacrada Suas cidades tornadas a cinzas Por muito Por muito mais do que um século Esse estado permaneceu Com nenhum dos Tsar tendo poder suficiente Ou riquezas Ou até mesmo O senso de responsabilidade Para reconstruir tudo Que os seus antepassados Tinha lutado tanto Para conseguir Tomando vantagem dessa distração Em todas as maneiras de criaturas nefastas Pegaram um pedacinho de Kislevitas Como suas residências Nas áreas inocupadas de Kislevitas Matando aqueles poucos Camponeses que tinham sobrevivido A invasão inicial E se tornando um perigo Sempre presente Para aqueles que Abandonavam os confortos do sul Tais coisas apenas Caram piores Quando Um de suas próprias Tsarinas Katarin a Sangrenta Se tornou Um dos vampiros Construtor Construiu sobre os ossos E seus inimigos Deutados Represente nas regiões Acompanhando o adamento Das construções Deixa eu clicar aqui de novo Para você vir para cá Vamos colocar Armadura Para que ele seja bem forte Em corpo a corpo Acho que no momento Que o Nestor voltar Ele já vai Chegar a tempo Da guerra contra o caos Tá Vem vocês dois aqui Preciso preencher com duas unidades Esse exército Agora com qual Queria muito pegar esse aqui Mas vai demorar um pouco Até conseguir recrutar isso Queria até poder acelerar Esses 17 turnos Que vai demorar Talvez tirando o boteco E construindo Um negócio de crescimento Para acelerar Não ponho o decreto de ordem pública Aí eu vou tirar isso aqui E construir um negócio de crescimento Aqui na faça dos ursos Agora a gente vai Construir O que eu tinha falado Que eu tinha construído Que eu esqueci A guardação nível 3 Tá E o altar Então aqui Minix levita A sorte pública está estável Então vamos subir aqui O nível da mina Aumenta o nível da passagem Aqui Catarim Vamos colocar para você Esses dois Acho que eu não acho eles muito fortes Eles apanham muito fácil Eles são bons para flanquear Mas quando eles começam a lutar Praticamente não duram nada E eu já tenho um montante Que seria o Parga Que eu uso para flanquear Então acho que eu vou pegar Mais arqueiro Mais um arqueiro aí Para a gente Que é o que dá para recrutar No momento Os Islings estão recrutando ali Como eu falei Vamos mandar aqui Os Anoes atacarem eles Para vocês conseguem O Ulfric está aqui Montando dois exércitos Que apropriamente Vamos ter que lutar com ele também Vamos confirmar O negócio dos estados aqui 33 de estar corpo a corpo 54 de defesa 40 de corpo a corpo 42 de defesa Tem mais chance de acertar Mas menos chance de resistir A gente tem menos chance de acertar E mais chance de resistir A batalha vai ficar mais ou menos equilibrada Agora Ah na real não Calma aí Esqueci completamente O negócio que eu queria fazer Estou esquecido Desculpa Aqui eu quero Melhorar minha cavalaria O que eu preciso para recrutar essa galera aqui Ferraria Ferraria eu gasto 4 mil Eu tenho dois Aqui eu vou construir um negócio que me dá dinheiro Que os level aumenta bastante A renda das construções da província Então vai valer a pena Não conseguir pegar uma cavalaria decente Vai me ajudar bastante Se bem que na guerra contra o caos Vai ser mais fataria que cavalaria Já que a gente provavelmente vai lutar Muita batalha de cerco Esqueci de desacelerar no Ulfric No próximo turno eu faço isso Então a catarinha sangrenta se tornou uma vampira E fez um massacre sangrento Na sua população da cidade de Kislevi Que tinha dado esse título a ela Apenas com a intermissão do seu próprio filho Tzar Vich Pavel Que acabou com seu reino de terror sobre a terra Se vocês estiverem ouvindo uma música Muito ruim de fundo Gente, é meu vizinho Que é sexta-feira Ele tá bem empolgado Então vocês me desculpem Mas não tem o que fazer Eu convivo com isso Por muitos anos da minha vida Até me desconcento pra ler Mas até mesmo esse novo Tzar Fez pouco para cessar a dor De um reino arruinado E apenas no ano de 2491 Que um novo e verdadeiro governante Kislevi Se ergueu para ajudar seu povo Nesse tempo difícil Nas suas áreas de floresta densa Justo a leste de Kislevi Perto das bordas das montanhas De fronteiras do mundo Peraí que tá acabando o turno Ok Tá, tudo já tá melhorando aqui Agora vamos botar aqui a ferraria então Vou colocar esse KQ2 da manutenção da infantaria em 3% Vai me ajudar bastante E já tá quase terminando a tecnologia KQ2 em 10 Então vai ficar muito bom aí a nossa economia A gente tem mais um slot aqui pra preencher Eu acho que vou pegar mais uma infantaria Arqueira eu já tenho 5 Preciso de infantaria Eu preciso de cavalaria Mas como eu não posso ter no momento Vai demorar ainda 2 turnos Então a gente se contenta com o que o jogo tá dando pra gente Mas tem uma essência mais pequena vindo aqui do Egil Stribjorn A gente tem muralha nas todas as cidades aqui da fronteira Então não vai ser nenhum problema O que eu precisava colocar em praga também era uma quarnição Enfim, vamos passar o turno Olha esse tanto de tesouro que tem aqui Que a gente já passou aí Eu não posso pegar Então vou esperar o turno do free passar Aí eu acelero Stalia encontrada Saudade de jogar com os vampiros Faz tempo que eu não jogo com eles Vamos ver Vai ficar na torre E o outro exército maior Bigeir dos Esfala Feras Então eu fico nem se tá se mexendo Ele tá tentando dificultar o exército dele Daqui a pouco eu vou precisar tirar aquele senhor que tá em Engrádio E montar um exército pra ele também Porque Considerando que aqui perto da nossa fronteira A gente tem Aqueles skames que colonizaram a ruína A gente tem O Uffr Que a gente tem os Aisling E vai vir provavelmente 5 exércitos do caos Cheios pra enfrentar a gente Vou precisar de mais do que 2 exércitos pra me defender E eu esqueci de ler a história que eu tava lendo Então ao leste Nas montanhas de fronteira do mundo Vladimir Bokhar Morreu lutando contra goblins Que infestaram aquela região Desde que Desde que a invasão do caos aconteceu Centenas de anos atrás Esse Tzar foi o primeiro em sua linha Que verdadeiramente pegou o seu exército Para garantir a segurança do seu povo Fazendo uma campanha sistemática De limpezas através das terras Do território dos Trolls Que é aqui a região de Engrádio E as flechas da leste de Kislevi Continua vindo pra cá Essa água verde Pra eles queiem Que nojo A musiquinha desse jogo é muito relaxante Catarina Provavelmente eu vou ter que reeditar pelo global Sua cavalaria Que você vai ser solicitado em outro lugar Logo logo Então você aqui nesse tour Agora a gente vai tirar esses dois possados Que tão horríveis Para lutar contra os Norsecanos Vamos pegar aqui dois alarmadeiros a mais Forte Ostrowski Vamos melhorar você aqui Vou poder recrutar unidades aqui Vou melhorar a estrada Próximo turno Já vai ter reduzido bastante a manutenção aqui Por causa da tecnologia Essa catarina Agora você vai vir pra cá A gente vai saquear a torre de Crackley de novo A gente vai saquear a torre de Crackley de novo A gente vai saquear a torre de Crackley de novo A gente vai saber se a futaria está melhor O problema é esse exército aqui Que está sendo montado nas minhas costas O meu turno vai ficar alerta Enquanto é isso Não pera Eu tirei dois Coçado Para recrutar dois Coçado Aí foi burrice Ainda bem que eu ouvi Alguém de vez Já estava me xingando Assistindo Oxê Ele falou que tiraram os Coçado Para recrutar o armadeiro E recrutou o Coçado O filho de Vladimir Boris Bokha Foi coroado Como o próximo Tizard Depois da morte De seu pai Boris Bokha Era Peraí Torno do Rufrick Eu quero ver o que ele vai fazer Nada Ok Então acelera aqui Ele tinha paixão E era dito que Ele foi nascido Com o som De um coração De fogo Queimando É Uivando Com os ventos Acima dele Um grande pressagem Para os guerreiros De Kislev E as bruxas E mulheres sábias Tinham Feito Profecias Que ele lutaria Fortemente E morreria Bem Para garantir A segurança De seu reino Boris Boris continuou O trabalho De seu pai Por anos Limpando tesouros De sua própria família Para contratar mercenários Para retreinar Os exércitos de Kislev Reconstruindo pontes Estradas E cidades Tanto quanto Importando Grandes Quantias De pólvora E engenheiros Imperiais Do império Para auxiliar Em suas guerras Com grandes Projetos Massivos Embora Ele tenha Quase Falido Sua família E Muitas Outras famílias Nobres De Kislev O Tizar Boris Reinou Para o que seria Para sempre Relembrado Como Seu espírito Que queria retomar Suas terras Que Tinha se tornado Domínios De goblins Trolls Homensfera E outras Criaturas Nefastas Treinador Não nos permita Descansar Mente fazer Oficina do Diabo Ok Tecnologia pesquisada Recrutas irregulares Nem sempre é possível Recrutar novos soldados Profissionais Imediatamente Então convocar Tropas irregulares É a solução Ok Chegados Malazolantes Que não seja Pair da minha província Ótimo Tá Agora O que a gente vai colocar Salva de tiros Salva de tiros Interessante Nessas duas Resulta Tempo de recarga Aí é roubado Esse aqui é pra cavalaria Infanteria de projetos Esse aqui é só pra Infanteria de projetos E pra cavalaria Separada Vamos colocar Essa primeiro Tem tecnologias Mais rápidas Aqui Eu vou pegar Essa aqui Que reduz a manutenção Da cavalaria Que a gente vai recrutar Daqui a pouco Que vai ser bem útil A gente já alcança Aqui Então eu vou Atacar a torre Eu vou ter que lutar Porque não sei Porque a resolução Automática É tão quebrada Pra lutar Contra a Norska Então Mais uma luta Contra a Norska Vocês vão ver Muitas ainda Assim No canal Nessa campanha Porque a gente Tá cercado De Norska Então Vamos lá Ok Vamos tentar Sortir um pouco Mais de magia Aqui E Não me ajudou Muito Ok Olá armadeiros Vocês vão ficar Aqui na frente A gente vai até Caçar só de um lado Não quero espalhar Muito meu exército No final A gente já Tem batalhas difíceis Contra o Norska Imagina se a gente Separar os nossos exércitos Morteiros Podem ficar aqui Vocês não já vão conseguir Acertar quem tá lá dentro Catarinha aqui Sacerdote de Ursum Aqui Vocês do lado Pra flanquear Cavaleiros do Império Aqui Ok Vamos começar Vamos começar com vocês Vocês indo aqui Vocês aqui Na verdade Pelo menos eles querem Vim brigar aqui Comigo Então Vamos montar aqui Uma linha de frente Aqui tá chovendo Morteiro em cima deles Também os cavaleiros Aqui provavelmente Vão vir aqui brigar Com os queijos de guerra Deles Sacerdote de Ursum Vai no meio Catarinha também Morteiros Se vocês puderem acertar Alguém Eu ia agradecer bastante Isso aí Se junta bastante Porque Eu tenho que gastar Minhas munições Firmes homens Lá vem o inferno Em cima da gente Normalmente eu falaria isso Gritando Mas Vamos poupar A galera E foi A gente tem dano Perfurante Então a gente É ótimo Contra armaduras Sacerdote de Ursum Está na sua hora Vai lá para o meio E mate Esses cães Norscanos Meu morteiro Pode um mirar aqui Outro mirar aqui Outro mirar aqui Catarinha Deixa eu jogar uma tempestade De gelo Aqui no meio Aliado A uma rajada de vento Com um debuff Em área Aumentar o dano Perfurante Nas minhas unidades Aqui Lá vem um Scalpel Lobo Que Realmente é o Líder da guarnição Deles Vamos expulsar Esse bicho daqui Ok Então Os lobos Aqui viram Para as fronteiras Arqueiras Vamos mandar Cavalaria Para lá Não estava precisando Atenção Falha minha Mas agora Já Estou olhando Então Você se reclua Já machucaram Bastante Morteiro Falhei Nas unidades Do projéteis Agora As cães de guerra Já estão Praticamente Mortos Catarinha Põe bastante Aqui Não sei bem Como Mas Vem para cá Agora A gente vai Flanquear Essa galera Aqui Arqueiros Foca aqui Nas unidades Projetas Deles Vamos usar O buff Aqui De novo Catarinha Só se aproxima Aqui E dar um buff Nos seus lanceiros A gente precisa Matar Esse lobo Aqui Gente O sacerdote Tem que cair Com lança Por todos Os lados O sacerdote De ursum Aqui Também Vem para cima O senhor Dele está Aqui no meio O Egil Ele vai matar Bastante Dos meus Homens Por isso Eu vou mandar Meus Montantes Vim aqui Morteiro Não é para vocês Ficar mirando Aqui nessa galera Que está fugindo Se não Se não Acabar Acertando A gente Bom Os montantes Já estão chegando Para brigar Com o Egil Morteiro Vocês praticamente Estão matando Minhas próprias unidades Então para aí Eu diria que a gente Está perdendo Menos unidades Juntando Com esses Barbadeiros Do que se A gente estivesse lutando Com os Coçados Que a gente Estava usando Antes Mas não sei A batalha É difícil Da mesma forma A infantália Deles ainda Continua sendo Bem superior A nossa Os Barbadeiros Foi só Um Quebra galho Beleza Vitória E assim A gente elimina Um exército inteiro E a guarnição Da cidade Vitória Contestável Beleza A gente vai Pilear de novo Não vou ocupar Essa região Como já falei Pelo menos não Por enquanto Cajado canalizante Um cajado de prata Pura Marcado com todas As oito runas Da roda de magia Um item como esse Só pode intensificar A habilidade de um mago Para canalizar Valente Coragem insana Claramente Colou um duplo um Devolveu-se fisicamente Dos cobaixos Durante as batalhas A gente vai voltar Para recuperar Esse exército Pelo menos A gente eliminou O segundo exército Do Ulfric Atrapalhando um pouquinho A força dele A gente vai colocar Reposição primeiro Manutenção depois Eu poderia melhorar A X-Leve No próximo turno Eu já conseguiria Arsenal A Ferraria A Ferraria Legião Grifônica Também Quatro turnos Eu vou trazer Esse carinha Para o forte Ostrobozco Aqui Para começar A montar Um mini exército Para ele Vou começar Com coisa bem simples Tipo os consados Bem fracos Que eu não consigo Manter Um exército Tão forte Para ele Esse dinheiro Acho que eu vou guardar Na verdade Vou gastar Na guardição De praia Mais importante Nesse turno A gente pode Tirar esse carinha Aqui Cortar um desses Caçadores Siberianos Que dá mais dano Com arco Como eu disse Se a gente tiver Lutar bastante Servo Então é ideal Que a gente tenha Bastante infantaria A gente ganha Praticamente Uma batalha de servo Com arqueiros E infantaria forte Nos muros E quando você vai Lutar contra o caos Normalmente Você tem que se preparar Com várias unidades Antigrandes Porque você vai Lutar contra a carruagem Que ele do caos Trolls gigantes Se você tiver Bastante a armadeira No portão Você até consegue Segurar facilmente Contra toda essa galera Pelo menos em teoria Afinal Eles tem resistência Contra a investida Eu apertei o pause Sem querer Ali Era para eu ter Clicado na acelerar Durante seus primeiros anos Como Tzar Boris e seu exército De grandes guerreiros Quislevitas Treinados Também derrotaram A horda De uma esfera Que estava Andando pelas Fronteiras De prague Ganhando O título De O vermelho Como Um testemunho Do massacre Que ele fez Em cima dos exércitos De uma esfera Tzar Boris Também foi Um instrumento Muito importante Para o renascimento Do culto de Ursin A religião Original Do povo gospodaro Da qual tinha sido Devagarosamente Tomada pelo culto De Urich E tal É literalmente tal É ital Do português Tribo Filosofia que atacar Nordland Eu nem sei onde vocês estão Mas eu vou participar Tem que ajudar Minhas aliadas Afinal Estão perto de Nordland Devastar o porto E outros deuses Estrangeiros Para fazer isso Ele Tomou O ritual De iniciação Dos sacerdotes De Ursin Para Entrar na ordem E Viajou para a floresta Para Domarem Para si mesmos Um urso selvagem Ok Roubo dos primentes Lamina Que levita Senão é muito bom Acredode de Ursin Vamos colocar Defesa corpo a corpo Catarina Você vai entregar Aqui agora Vamos ver quanto Que a gente gasta Para fazer essa cavalaria Peraí Cadê Legião Grifone Legião Grifônica Essa aqui Quatro turnos Medifantaria É Bem cara Mas eu tenho que pegar Então para isso Eu vou mesclar Aqui Lanceiros Aqui eu tiro Quatro turnos Vai ser um longo caminho Deixa eu ver O que muda ela Comparando com essa Tá Esse aí Me ter no lado Melhor em armadura Melhor em força Da arma E bônus de vestida Mas perde Atacorpo a corpo E defesa Corpo a corpo Esses aqui São antigrandes E esses aqui São Anti infantaria No momento Eu preciso mais De infantaria Três Seis Eu vou tirar Um dos arqueiros Aqui também Pegar mais um Vou ficar Com tempo Parado com a Catarina Para pegar Essa cavalaria Nestor Vamos pegar Para você Aqui Mais um Arbador Desse Estamos chegando Aqui na região De Chileia É bem difícil Alguém derrubar Praga Skaven Que não seja O jogador Porque quase Ninguém ataca Vamos ver Aqui nos comércios Se tem alguém Disponível Marimburgo Que tal A gente Ser amiguinho Opa Carcassone Acho que você Tem um dia aqui Solta De acordo Com o que Tem aqui Em baixo Anões Nossa Agora minha renda Vai explodir Pirata De Sartosa Nossa Tem muita Corgumers Para fazer Aqui Pactos Na agressão Não querem Chileia Ainda não Também Lucine Também Não querem Tobaro Já é um começo Bilbali Vou tentar Cor comercial Direto Não querem Então Pagos Na agressão Vocês querem Esse aqui Já foi Já foi Ok Nossa Nossa Renda Quanto que a gente Está ganhando De conversa 2.600 Aí sim Depois eu acho Que eu vou até Tirar Esses Cavaleiros Do Império Na verdade Deixa eu comparar Aqui Melhor Então Cavaleiros Do Império Comparando com Esses Legião Grifônica Tem mais velocidade Mais ataque Corpo a corpo Menos defesa Mais força Da arma Mais bônus De vestida E mais liderança Menos vida Vem embora Mas Eu confio Que essa Vai ser Muito boa Passar o turno Vamos ver se o Ulf Ele vai se mexer Tá Decidi eu vir pra cima Agora Só porque eu comecei A recrutar com a Katarina Ele ainda não é uma ameaça Então Eu vou continuar O recrutamento Se ele Vier em venenente Pra atacar Alguma cidade minha Eu cancelo O recrutamento E vou pra cima dele Porque não dá pra voltar Até que leve Pra recrutar Essa cavalaria Ele demora muito Ele não foi Eita Deixa eu continuar A história Minha gente Eu aceito Pode Andar por aí Se quiser Cadê Nossa Eu ia começar A ler de novo Ô gente Calma Vamos lá Terça tentativa Ele não foi visto Ou escutado Por 18 dias E muitos temeram Que ele teria Encontrado Seu destino cruel Nas profundezas Da floresta fria Preparações Começaram Para a coroação Da sua filha Mais nova Katarin Enquanto Grupos De busca Começavam a A entrar Em estado De inconsciência Após o 19º dia De busca O seu corpo Estava sendo guardado Por um urso De proporções Monstruosas E a fera Não deixaria Ninguém chegar Perto dele O tizarro Também estava Cercado De corpos De duas dúzias De lobos Massivos Arenito De árabe Os seus comerciantes Se superaram Surgiu no mercado Uma profissão De materiais Profissão De materiais De construção Excelente O que reduziu Os custos Das sobras Ok Eu espero que você fique quietinho Porque eu estou ocupado Uma pergunta que eu não gostaria De saber a resposta Krakatagar que tinha dois exércitos Eu mandei eles atacar aqui Eles provavelmente atacaram E perderam o exército inteiro Será que foi isso mesmo? Porque a guardação está machucada Não Vocês anões estão embaçadas Não ganha uma pra gente Vamos mudar o Nestor Na verdade o Nestor Tem que começar A se aproximar aqui Porque o Ulfric Está se aproximando Com tudo Eu vou até Fazer o seguinte Eu vou descer o Nestor Aqui para o Kisleve Para ele revoltar a cavalaria No modo local Vai demorar dois turnos Talvez não seja O tempo do Ulfric Chegar aqui perto Kisleve Vou melhorar você Melhorar isso aqui também Três turnos E a gente consegue Andar com a cavalaria nova O Boscovique vai esperar Aqui no Forte Deixa o Katarinho cuidando Do território dos Trogoths Por enquanto E passa o turno Mais uma vez Espera aí Na verdade Agora que a gente já revelou Aqui Não temos muita opção Então vamos tentar Nas facções da Bretonha Aqui do Da região da Arábia Passa o turno Passa o turno Toma um café Espero recrutar a cavalaria Que a gente já briga Sem pressa Nada que os buscadores Façam iria Tirar o urso Para longe De seu Governante Ou convencer ele Para não fazer Nenhuma maldade Finalmente Depois de outro dia passado Boris acordou E o urso Permitiu que os Buscadores Se aproximassem dele E cuidassem Da ferida Do seu governador Aliás Militar não quero O conto de Boris Relacionado Sobre seu retorno Para a cidade Que es leve Foi passado Como um folclore Embora poucos Tenham dúvida Da verdade dele Quatro dias Antes de ser encontrado Por seus buscadores E muito depois Pensando nisso Ele se tornou Ele chegou Perto do urso Mais poderoso Que já tinha visto Com dentes e garras Como espadas De Muito afiadas E músculos Bem rígidos Com veias pulsantes Eita Pegando isso Como um sinal De urso Ele confrontou A fera E investiu Sobre ela O chão Tremeu Com a fúria Sua vestida E o E o sangue Que corria De seu rugido Ecoou Outra vez Da floresta Opa Faltou isso aqui Desculpa Eu sei que nesse episódio A gente nem teve tanta batalha Assim gente Mas No outro episódio Eu falo isso O Bahia de Ingrés Se eu melhoro você Minha renda aumenta em 400 Mas Eu tenho que gastar Com outra coisa No momento Nestor Que que é isso aqui Duznia Cavalaria de projéteis Comparado com esse aqui Esse tem alcance menor Alcance menor O damage projéteis é maior Você meio que muda Mas vocês parecem mais estilosos Então Pelo estilo Eu vou recrutar vocês Vou pegar dois desse Lanceiros alados Acho que eles são Piores que essa cavalaria Da legião grifônica Então vou pegar dois Da legião grifônica mesmo Poderia até pegar mais cavalaria Deixa eu ver Tem três Seis Sete Oito Infantarias Três Cinco Arqueiros Acho que só essas Tá bom Na real Os dois Rank Eu preciso guardar o dinheiro Pra construir os negócios Do próximo turno Aqui Na foto dos outros Então Vamos passar o turno Mais uma vez Sei que tem uma galera Que reclama bastante Que eu tenho vídeo Que eu só venho passando turno Mas Não é sempre Que acontece batalha E o jogo Essa parte de passar o turno De ministrar suas cidades Também faz parte do jogo Não é só batalha Embora as batalhas Sejam um ponto alto Da Da campanha Que fica as coisas épicas Acontecendo e tal A diversificação de cidades Do jogo Essa parte de diplomacia É bem divertido também Pelo menos se você gosta Desse estilo de jogo Ver suas cidades crescendo Ficando mais fortes Mais resistentes Os inimigos com medo De ir pra cima de você Porque você tá ficando mais forte Isso aí não tem preço Gente Com suas próprias mãos Ele pegou Ele se defendeu A galera não quer deixar Eu ler hoje Tá demais Eu quero a cor comercial De novo Cadê a minha cor comercial Eu consigo pedir a cor comercial De novo Vocês? Não entendi Acho que vocês não tem o porto Ainda Com suas próprias mãos Ele se defendeu Do ataque da criatura Mas não conseguia Ganhar dela A luta durou Um dia inteiro Antes de um grupo Gigante de lobos Ser atraído pelo cheiro Dos seus sangres combinados Ter atacado Os lobos imediatamente Foram para o urso Mas Boris Foi para cima dos lobos Em seu auxílio Esmagando Esmagando o crânio Dos lobos Com seu punho E Batendo em suas costas Boris Foi gravemente ferido Durante a luta E o tizar caiu Sobre os joelhos E no chão Inconsciente Conforme a besta Ia se aproximando Para matá-lo O urso Protegeu O seu Até então inimigo De um inimigo Incomum Matando todos os lobos Com suas poderosas mandíbulas Eu provavelmente Não vou conseguir Terminar de ler Essa parte da história Inteira Nesse episódio Porque ela é bem grande Mas Na próxima eu termino Então Gostei aqui O altar de urso Em primeiro Aí depois Dei que juntar Para Guarnição É o Ulf Que está aqui Quietinho ainda Deixa ele lá Só mais um turno Aqui Já está recrutado As unidades Você pode pegar Esses lanceiros De lado Para você Aqui E dois deles Tem um tesouro Aqui agora Para a gente Aí sim Passar o turno Na última vez As facções da Bretonha E os reis da tumba Que provavelmente Também vão querer Fazer comércio Com a gente Um gring Aliência militar Não Obrigado Então o urso Ficou protegendo ele Até ele acordar Dos lobos Que tentavam Atacar seu corpo Machucado Após ser encontrado O urso retornou Para Kislevi Com o seu tizar E Daí pra frente Sempre que Boris Ia para o campo De batalha Ele estava No topo De um poderoso Urso Chamado Urskin É Significado de Irmão urso Olha o filme aí Ambos os símbolos Dos poderes de Ursin E a feição de Boris Para seu Implacável inimigo Em batalha No ano de 2015 517 Após muita Campanha e limpeza Das regiões ao norte De Kislevi O até então Poderoso Tizar Caiu em batalha Perto das bordas Do território Dos Trolls Liderando um poderoso Grupo de Cavaleiristas Kislevitas Em uma Cruzamento De rio Sem nome O Tizar Investiu Sobre um exército De Kurgan Mas foi logo Cercado E cortado Do resto Do seu exército Então na próxima Parte eu continuo Lendo essa história Para vocês Não tem muito Restante não Mas é que o vídeo Já está meio Grande Ah é Lá vem guerra Já sabia Isso que esses aqui Estão bem longe De mim Covid Escape Vamos botar um Guarda no esgoto Sempre Agora o que eu vou fazer É mandar você vir até aqui Até aqui Barakvar A gente vai encontrar O Reino dos Fronteiriços Etc E depois a gente sobe Para Kislevi de novo Então Estou Já recrutou Suas unidades Ótimo Eu sei que Às vezes a câmera Dá um Queria que ela Ficasse um pouquinho Mais para cima Mas do jeito Que ela fica Aqui Tampa a cara dele Não fica legal Mas enfim Gente Eu vou Encerrar essa parte Por aqui Então se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal E na próxima parte A gente continua A nossa preparação Para a invasão Iminente do caos Que se aproxima Então vejo vocês Na próxima parte Da campanha de Kislevi E tchau